Perfeito. Agora vamos falar um pouco de energia também, mas dessa vez energia elétrica, porque a estatal de energia elétrica lá do Paraná, a Copel, está buscando estruturar uma potencial oferta pública de distribuição de ações. A empresa estatal contratou instituições financeiras para atuar na coordenação desta oferta, ainda não foram definidos termos e condições, mas a realização desta operação está sujeita a aprovações e condições do mercado. A empresa ressalta, no entanto, que não está ocorrendo nenhuma oferta pública de valores imobiliários no momento, mas apenas uma oferta de distribuição que está sendo estudada pela Copel. Lembrando, desde aqui, uma das operações que levaram à privatização da BR Distribuidora e depois também da Eletrobras foi justamente através de uma oferta secundária de ações, ou seja, a própria empresa emitiu novas ações, o governo não recomprou essas ações e acabou ficando na minoria do pacote acionário. Vamos ver se, de fato, essa será a operação que levará para a privatização da Copel ou se é apenas uma emissão de ações para tentar arrecadar mais recursos, né?